Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Chegou a hora de enviar esta mini-aula àquele seu amigo que sempre comete um deslize em relação à nossa língua portuguesa padrão. Vamos então à nossa mini-aula. Haja, haja. Quantas pessoas confundem? Bom, é sempre interessante fazer uma relação com a origem. Haja, presente do subjuntivo, do verbo agir. Haja tem uma relação direta com agir. Vamos à conjugação, então, deste danado do presente, deste presente do subjuntivo. Vamos lá, que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Continua, da mesma forma com J, verbo agir. Que nós hajamos, sem H. Vós hajais, que vós hajais. Isso, J, J, em todas as pessoas, que eles hajam. Então, vamos à conjugação, haja, verbo agir, verbo agir, presente do subjuntivo. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Nós hajamos, vós hajais, eles hajam. É importante escrever. Pegue uma caneta e escreva sempre. Haja é proveniente do verbo haver. Haver com H, haja, que exista. Haja com H. Vamos à conjugação, mais uma vez, do presente do subjuntivo. Agora, do verbo haver, que eu haja, que tu hajas, agora com H, que ele haja, que nós hajamos, que vós hajais, com H, que eles hajam. Muito bem. Vamos à construção de um exemplo para não haver mais confusão. Então, haja, sem o H do verbo agir. Então, por exemplo, alguém coloca o seguinte. Que as empresas hajam. Ou seja, há um desejo. Desejo é o presente do subjuntivo. Que as empresas se recuperem, que elas hajam diante da crise. Ou seja, esta expressão tem a ver com a ação de agir. Agir, agir, hajam, que as empresas hajam. Plural com plural aqui, na devida concordância. Agora, a relação com o verbo haver, vamos pensar em um sentido, no sentido de existir. Por exemplo, que haja emprego. Ou seja, que exista emprego para o cidadão brasileiro. Veja como é diferente. Que exista emprego. Que haja emprego para o brasileiro. Agora, já é com o uso do H, porque a relação é relação com o verbo haver. Ou seja, é preciso ser detalhista. É necessário ser detalhista para nunca mais errar. H aqui, H também aqui. Perfeito? Agora, esta não vai errar mais. Vamos à próxima. Um outro erro muito comum é exatamente com... Vamos ver a surpresa. Traz e traz. Traz e traz. Hum, muito bem. A palavra traz tem uma relação, então, prepositiva. Uma relação, também, digamos, adverbial. Aqui, em termos bem práticos, o traz tem a ver com a traz. De traz. A traz. A ideia da posição. Então, quando você se lembrar desta escrita aqui, lembre-se do posicionamento. Da posição. Aliás, a palavra traz. Somente o traz como preposição já é um desuso, vamos dizer assim. Já caiu em desuso. É bastante rara, realmente. Nós percebemos traz dentro de algumas expressões, por exemplo, fazendo parte. Como, por exemplo, por traz de. Se a ideia é de posicionamento, assim se grafa o termo traz. Agora, o traz com z é claro, é proveniente de trazer. Aliás, traz com z representa o presente do verbo trazer. Vamos dar um exemplo muito clássico para isso. Por exemplo, dizer o seguinte. Todos os dias ele traz. Traz. Com z, pelo amor de qualquer santo gramatical. Ele traz todos os documentos todos os dias. Veja, ele traz todos os documentos todos os dias. Então, verbo, verbo trazer, uso de z. Perfeito? Trazer, traz. Aí nós temos, então, o presente. A terceira pessoa presente do indicativo, do verbo trazer. Agora, já aqui não. Atrás. Atrás de todos está isso. Então, perceba que a ideia do posicionamento grafada, sim. Esta relação, quando nós criamos a relação mental, ortografia, é bastante questão de memória visual, realmente. Então, visualize. E de cá, verbo trazer, trazer com z, traz também com z. Esta é a relação que você viu lá entre haja, o outro haja e o haja. Demais, 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 demais. Hum, é em, em, impressionante como muita gente erra. Muito bem, vamos aqui à ideia da intensidade. Por exemplo, algo muito intenso, intensidade é demais. Ou como muita gente gosta de pronunciar, demais. Por exemplo, quando nós temos aqui, Maíra, Maíra canta demais. Quer dizer, ela canta muito, ela canta demais. Olha só. Veja. Então, aqui nós temos a intensidade em relação a este verbo de cá, uma expressão adverbial. Ou seja, ela canta. Canta demais. Muito bem. Agora, aqui nós podemos ter a palavra mais como um pronome indefinido. Agora, veja. E aqui são duas palavras, são duas expressões. E de cá nós temos o D como uma preposição. Então, temos que respeitar o caráter prepositivo mais a expressão mais um pronome indefinido. Por exemplo, nessa ideia de definição. Claro, o mais tem uma série de classificações gramaticais. Veja, nós temos aqui, ó. A cantora, a cantora, a cantora precisa, necessita, precisa de. Veja, a preposição, por exigência do verbo, a cantora precisa de mais, de mais, de outras. Outras, outras músicas no repertório. Veja, a cantora precisa de mais músicas no repertório. Ela precisa de outras. Veja, é diferente. Mas a pessoa precisa entender, o estudante precisa entender o uso disso, né? De onde vem. Bom, muito bem. Então, a cantora precisa de mais músicas, de outras músicas, de outras canções. Lembrando que eu estou no Instagram, o meu endereço é arroba Diogo Arraes. Está, estar e esta. Então, no primeiro ponto aqui, é o cuidado em relação à pronúncia. Então, é preciso tomar bastante cuidado com a pronúncia. Muitos profissionais, até hoje, erram isso. Estar. Olha aí o R, né? Estar. É claro que aqui na aula, acabo enfatizando bastante a questão sonora. É uma aula, enfim, a gravação de um vídeo. Então, nós temos estar. Esta forma é uma forma no infinitivo. Como deitar, falar, cantar, estar. Exemplo. É preciso estar. Estar, é preciso, aqui é um O. É preciso estar bem para cantar. Aliás, veja. É preciso estar bem. E não está bem. É preciso estar bem. É preciso estar bem. É importante, sim, pensar na pronúncia. Agora, veja. Estar. No está, tá, oxítono, aqui nós temos o presente do verbo. Poderíamos colocar o seguinte. Javan está bem. Olha aí. Está. Está bem. Oxítono. Treinar, então, aí a pronúncia. Javan está bem. Javan está bem. É preciso estar bem para cantar. Javan está bem. Muito bem. Já aqui, esta, é um pronome demonstrativo. É uma palavra que serve para demonstrar. É uma expressão que serve para apontar. Uma expressão responsável pelo apontamento. Esta. Por exemplo, alguém diz assim. Admiro esta canção. Admiro esta, esta. Canção. Veja. Admiro esta canção. Agora já é um paroxítono. A sílaba forte é no S. Esta, esta canção. De cá, está. Está. Oxítono. E de cá, estar. Uma forma infinitiva. Uma forma ampla de conjugação. É preciso estar bem. Em um sentido amplo. Cuidado para não haver a confusão neste ponto de cá. Outra expressão, outro eu, muito comum para finalizar o nosso vídeo. A famosa confusão entre nenhum e nem um. Aliás, aqui nós temos duas palavras. Uma que nega e de cá pode ser uma expressão indefinida, um número. Perfeito. Agora, vamos à diferença. Nenhum. Faça uma relação entre nenhum e, por exemplo, nada. Nenhum e algum. Nós podemos fazer esta relação também da indefinição. Certo? Por exemplo, podemos dizer o seguinte. Trouxemos nenhum disco. Nenhum disco. Trouxemos. Trouxemos nenhum disco. Disco algum. Trouxemos nenhum disco. Trouxemos disco nenhum. Nenhum disco. Agora, veja. Aqui nós temos nem mais o termo um. Veja. Ele não disse. Vou fazer uma comparação bem interessante. Ele não disse nem, quer dizer, nem ao menos. Muito interessante nós pensarmos aqui. Nem ao menos. Ele não disse nem um elogio. Ele não disse nem ao menos um elogio. Nem um muito obrigado. Um muito obrigado. Está vendo? Veja de cá. De cá eu vou colocar as aspas. Tira as aspas de cá. Está vendo? Então, ele não disse nem um, nem ao menos um elogio. Nem ao menos um muito obrigado. Então, de cá nós temos esta forma. Então, de cá nós temos uma relação com nada, com algum expressão de indefinição em relação ao substantivo em questão. Trouxemos nenhum disco. De cá nós temos nem ao menos, então, uma expressão que nega. E aqui, de cá, uma expressão que pode indefinir ou quantificar. Estão aí boas respostas a muitas dúvidas envolvendo a nossa língua portuguesa. É não deixar de ler. Sempre praticar. Escrita, leitura, fala. Porque um deslize pode, sim, atentar contra a credibilidade de um profissional. Errar é muito comum. Agora, persistir no erro não é nada comum. Pensando sempre no seu sucesso, nós seguimos aqui sempre com uma série de vídeos semanais no canal Mesma Língua. É muito, 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 muito importante que você clique em curtir, ative as notificações do canal Mesma Língua. É muito importante você se inscrever no nosso canal. Lembrando também que eu estou no Instagram. O endereço é arroba diogoarraiz. Lembrando que aqui abaixo, nos comentários, eu deixarei uma série de materiais e links úteis a você. Certo? Seja bem-vindo sempre. Tchau, tchau.